Bom dia, segundo ano. Tudo bem com vocês? Bom dia, com alegria. Vamos começar mais uma aula. Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto. Meus amores, hoje nós teremos aula de Geografia e História. Tá? Lembrando que a Tia Aline irá colocar a aula de terça-feira em Ciências Sociais e História. Então eu coloquei na videoaula hoje a aula de História. E na sexta-feira nós estaremos fazendo Matemática, Ciências e Ciências Sociais. Tá bom? A tia está fazendo esse tal para que durante a semana a gente tenha todas as aulas do nosso horário. Tá bom, meus amores? Então, por favor, a Tia Aline gostaria que vocês pegassem a pochila Grupo 4. Lá no módulo de História. Nós iremos falar sobre saúde e atividade física. Abram, por favor, na página 231. A Organização Mundial de Saúde, ONS, órgão da ONU, Organização das Nações Unidas, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas como ausência de doenças. Pesquisas indicam que a prática regular de atividades físicas, orientadas por profissionais da área, ajuda a reduzir o nível de estresse e ansiedade, proporcionando o fortalecimento do sistema imunológico e, consequentemente, adquirindo um organismo mais resistente, além de garantir melhoria na qualidade de vida. Então, saúde está relacionada à atividade física. Virem na página 233. Vocês irão fazer no quadro um desenho que represente duas atividades de lazer que você gosta de praticar com a sua família. Duas. Represente em forma de um desenho. Tá bom, meus amores? Tirando agora para a página 234, Brincadeiras Através do Tempo. Observe essa imagem. Bolinha de Gude. Em 1989, foi feita a ilustração dessa brincadeira em Minas Gerais, aqui no Brasil. Se nós estivéssemos em sala, nós iríamos fazer uma roda de conversa e, para estarmos discutindo qual brincadeira infantil está retratada na obra. Vocês sabem do que essas crianças estão brincando? Já ouviram falar dessa brincadeira? Bolinha de Gude. Vocês já viram uma bolinha de Gude? Quantas crianças estão na brincadeira? Cinco crianças? Elas estão felizes? O que vocês acham? Aparentemente, sim. Parece que elas estão se divertindo. A brincadeira está prazerosa, não está? Todos se divertindo. Você gostou dessa obra? Sim ou não? Essas perguntas vocês não precisam responder. Bom? Agora nós iremos para a página 235. As brincadeiras são uma forma de lazer que existem há muito tempo. Tanto elas quanto os brinquedos mudaram de acordo com a época, caracterizando o estilo e o modo de vida das pessoas. Há muitos jogos e brinquedos que proporcionam momentos divertidos e de muita aprendizagem. Por isso, eles são diferentes uns dos outros. Há aqueles que servem para a gente montar e desmontar. Outros que a gente empurra e puxa. Tem os que fazem barulho e vários outros. Dessa forma, os brinquedos são fabricados de maneiras diferentes. Eles podem ser feitos, por exemplo, de pano, de plástico, de papel, de madeira. Um exemplo de brinquedo que pode ser feito de qualquer material e que favorece o desenvolvimento mental e o raciocínio para cálculos e estratégias são os jogos de tabuleiro. Vocês têm jogos de tabuleiro? Ajuda muito no desenvolvimento mental e o raciocínio para cálculos. Olha que divertido! Agora, vocês irão para a página 136 Pesquise, corte ou colhe ou faça um desenho das brincadeiras ou brinquedos dos quais você mais gosta. Tenho certeza que irá ficar sensacional essa atividade. Na página 207, nós iremos aprender um pouquinho sobre a história dos Jogos Olímpicos. Vocês já ouviram falar nos Jogos Olímpicos? Então vamos lá! Acompanhe a leitura com a Tchalinha. Entre os gregos antigos, a prática esportiva tornou-se tão importante que eles criaram os Jogos Olímpicos, realizados a cada quatro anos de Olimpíadas, na região do Peloponeso, em homenagem a Zeus. A prática de esportes na Grécia Antiga era considerada uma atividade regular e restrita aos homens. disputavam-se lutas, corridas a pé, salto em distância, lançamentos de disco e de dar. Não se permitia a presença de mulheres, nem mesmo como espectadores. Os vencedores, eles recebiam como prêmio apenas uma coroa de lô e eram tidos como heróis. A imagem abaixo, observem aí na apostila, representa um dos mais antigos estádios do mundo, construído inteiramente em mármores brancos, localizado na cidade de Atenas, lá na Grécia. Os Jogos Olímpicos modernos começaram a ser celebrados no ano de 1896, caracterizando uma nova versão dos festivais esportivos gregos. Dessa versão, resultaram outras, como os Jogos de Inverno. Observem aí embaixo. Esse estádio foi modernizado para sediar os primeiros Jogos Olímpicos na Era Moderna, no ano de 1896. Agora, meninos, nas páginas 238 e 239, tem o exercício de aplicação. Os Jogos Olímpicos são um conjunto de provas de caráter esportivo mundial, disputado até outros, de 4 em 4 anos, em cidades escolhidas pelo Comitê Olímpico. Pode participar das competições qualquer atleta, desde que obedeça às normas estabelecidas pelo Regulamento Olímpico. No total, são mais de 30 modalidades, entre as quais o atletismo, basquete, boxe, canoagem, cifra, ciclismo, futebol, ginástica e muitas outras. A partir de 1960, foram feitas adequações para que atletas com deficiência pudessem participar de um evento esportivo internacional. A origem desse evento, que recebeu o nome de Jogos Olímpicos, deve-se ao esforço de um grande neurologista alemão de origem judia, chamado Ludwig, que desenvolveu uma nova forma de tratamento para seus pacientes em trabalho de reabilitação física. que unia trabalho e esporte. Desde então, acontecem os jogos internacionais específicos para pessoas com deficiência, que são os jogos paralímpicos. Observem embaixo uma corrida paralímpica. Deu para ver que esse atleta provavelmente ele perdeu uma perna por alguma razão ou algum acidente e sai com uma próstata e participando de uma olimpíada. Que garra, hein? Que determinação? Na página 239, nós iremos fazer os exercícios juntos. Descubra que tipo de esporte a imagem representa. Olhem, observem. Esse esporte é o arremesso de disco. Então, vocês ensinam a escrever arremesso de disco. No exercício 2, esse esporte arremesso de disco mostrado nessa imagem é praticado coletivo ou individualmente? Individualmente. Olha lá ele sozinho. individualmente. Tudo bem até aqui, meus amores? Nesse último slide, a Tia Lini colocou todas as páginas das fotos que vocês irão me enviar na parte de história. São apenas três páginas. 233, 236 e 239. Ótimo trabalho para vocês. Agora nós iremos para a nossa aula de geografia. Nós iremos falar sobre reciclagem. Lembra que nós já falamos desse tema sobre reciclagem? Na página 254, a reciclagem ela consiste em reaproveitar o material já utilizado para a produção de um novo. Muitos materiais como o plástico, o metal, o vidro e o papel podem ser reciclados. Um exemplo disso são as latas de alumínio que depois de utilizadas podem ser derretidas e transformadas em novas latas. Observe o processo de reciclagem do metal. Observem abaixo. É um processo. Depois as latas ela passa por fundição que significa o derretimento do metal. Então na página 225 observem esse símbolo. Todas as vezes que vocês encontrarem com esse símbolo, esse símbolo ele significa o símbolo internacional da reciclagem. Símbolo internacional da reciclagem. Todos podem ajudar no processo da reciclagem. O primeiro passo é separar o lixo antes de descartar. Não misturando o que pode ser reciclado com outros produtos. Vocês se lembram das lixeiras? Papel na lixeira de papel vidro na lixeira do vidro metal na lixeira do metal e plástico na lixeira de plástico orgânico não tem aí. A apostila não está representando mas são restos de comida sobras de comida na lixeira orgânico. Garrafas frascos em geral potes e copos de qualquer cor jornais revistas cadernos papéis de escritório embalagens de papelão latas em geral peças de alumínio peças de cobre chumbo bronze fios e pequenas sucatas garrafas sacos sacolas potes tampas e utensílios domésticos tudo isso pode ser claro só termos consciência de guardar tudo no seu devido lixo. Na página 256 observe desse modo contribuímos para a preservação de nossos recursos naturais e colaboramos econômica e socialmente com o desenvolvimento do país pois atualmente existem empresas e pessoas que se sustentam com a prática da reciclagem e isso dá muito certo porque nós podemos reaproveitar que legal nas páginas 260 261 tenho certeza que vocês irão tirar de letra esse exercício façam um cartaz sobre o tema reciclagem no espaço abaixo vocês poderão ilustrar da forma que vocês quiserem através de colagem ou desenho mas façam um cartaz cujo tema seja reciclagem lembrando que o que é mesmo reciclagem tem na página 261 a primeira pergunta é o reaproveitamento de um material utilizado para a produção de um novo isso é reciclagem e existe em sua casa algum produto reciclado se existir qual é qual é esse produto e no exercício 5 qual o significado do símbolo abaixo vocês se lembram qual o significado do símbolo abaixo é o símbolo internacional da reciclagem aí vocês irão escrever símbolo internacional da reciclagem as atividades de geografia são apenas duas páginas que vocês irão mandar as fotos 260 e 261 página 260 o cartaz sobre reciclagem e na 261 vocês irão responder as alternativas se tiver alguma dúvida é só mandar mensagem para a tia linda tá bom meus amores mas tenho certeza vocês vão tirar de lenda todos esses exercícios terminando as atividades por favor não esqueçam de enviar as fotos para a tia linda tá bom vocês irão mandar somente aquelas páginas que a tia linda colocou no muralzinho das atividades as páginas da teoria da explicação não precisa mandar beijos no coração meus amores até amanhã na nossa aula online estou com muita saudade de vocês beijinhos tchau tchau